Olá, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou fazer uma folhagem, é o caládio. Caládio também chamado de tinhorão. Então, as pessoas têm me pedido para que eu fizesse folhagem e hoje eu resolvi fazer o caládio. Eu vou fazer assim de duas cores, porque tem caládio de várias cores, mas de várias cores mesmo. Então, aqui é só duas sugestões. Não quer dizer que todo o caládio seja assim. Então, eu vou fazer um maior. Eu estou fazendo assim dois bem simples, mas são muito bonitos, principalmente esse maior aqui, ó. Então, é muito simples, ó. A folha é essa. Vou fazer esse aqui grande e um outro assim bem pequeno aqui, só para demonstração mesmo. Uma das características do caládio é que as folhas vezes, eles são assim, forma de coração, né? Sempre assim, ó. Então, eu vou fazer dois. Esse aqui é mais simples, mas eu gostei muito do resultado. Eu vou usar tinta PVA branca, ó. Um pincel assim, ó. Pincel com a seda, assim, um pouco mais firme, assim, podado, ó. Bem curto aqui, ó, para fazer um traço preciso. Então, eu vou iniciar a pintura aqui, ó. Esse aqui vai ser pintado só com branco, ó. Então, eu já vou, eu vou pegar aqui do meio para o centro aqui, para essa beiradinha aqui, ó, e vou fazer isso aqui, ó. Vou traçar um risco assim, ó. Isso. Agora, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer tipo aquelas nervuras aqui, ó. De um lado em outro. Agora, eu vou traçar um outro risco aqui no meio, com branco, ó. Reto, assim, ó. Agora, eu vou dar uma leve esfumadinha nele, assim, ó. Nessa aqui do centro. Para não ficar aquele risco muito, assim, ó. Marcado. Só dou uma esmanecida, assim. Bom, agora, eu vou fazer também aqui dos lados aqui, ó. Tipo, as nervuras da folha aqui, ó. Eu vou acompanhando a folha, assim, ó. Eu vou pintar essa folha só de um lado, porque eu tive observando o caládio. Ele não, ele não é, assim, dos dois lados, assim, não. É só de um lado. Pode aparecer, assim, a sombra do outro lado, porque a folha é fina, né, mas... Não é assim dos dois lados, não, ó. Então, ficou assim a folha, ó. Agora, eu vou aramar. Eu vou usar aqui um arame recosido. Ele já é escurinho, assim, mesmo, ó. Então, a parte que eu vou colar aqui na folha, eu já vou deixar só com o arame mesmo. Porque isso aqui não vai aparecer. Ninguém vai ficar olhando aqui por baixo da folha, né? Se eu for passar fita floral aqui, ele não vai aderir bem aqui, né? Então, eu peguei o arame, vou deixar ele desse jeito aqui mesmo. A parte que vai ser colado aqui. Enquanto ele seca um pouquinho, pra gente colocar o arame, eu vou ensinar como que eu pintei esse outro tinhorão aqui, esse outro caladio. Esse que eu fiz aqui com um molde bem pequeno aqui, ó. Pra este aqui, eu vou usar a tinta púrpura, ó. Aí, eu vou pintar aqui no meio, assim, ó. Eu vou fazer o movimento da folha aqui, assim, vou deixar um pouco das bordas aqui verde, né? Da cor da folha mesmo, da cor do EVA aqui, ó. Então, o centro aqui vai ser todo pintado com o púrpura, ó. Vou deixar as bordas verdes, por enquanto. Eu tô usando aquele mesmo pincel que eu pintei o outro, aquele pincel podado aqui, né? Bem curto. Ó, ficou assim. Agora, eu vou fazer uma leve esfumadinha aqui também, ó. Com esse vermelho aqui, ó. Dessa forma. Agora, eu vou pegar um outro pincel aqui, um pincel um pouquinho, assim, com as cerdas um pouquinho maiores, ó. E eu vou pegar o branco aqui, ó. Vou tirar um pouco do excesso aqui no jornal, bater um pouco aqui. E eu vou fazer batidinhas aqui nas bordas, aqui, assim, ó. Entrando um pouquinho aqui em cima deste vermelho aqui, ó. Por enquanto. Ó, a ideia é até pegar um pouco da umidade desse vermelho aqui, ó. Ó, pra mesclar com a mão bem leve, assim, ó. Pra não ficar muito marcado. Não pode calcar a mão. Aí, vão fazendo batidinhas assim, ó. Tem caládio de muitas cores. É linda essa planta, sabe? Tem vários tipos mesmo. É muito bacana. Eu tenho duas qualidades de caládio aqui. Ó, então. E agora eu entro um pouquinho. Eu entro aqui em cima do vermelho, agora, ó. Sem calcar demais, ó. Pronto. Agora eu vou traçar uma... Uma linha central aqui também, com o branco aqui, assim, ó. Uma nervura central aqui, ó. Ó. Ficou assim, ó. A outra folhinha do caládio. Agora, nós vamos terminar de... Fazer a folha ali, né? Vou aramar ela, enquanto essa aqui seca. Vamos... Vamos colocar o arame nessa aqui. Ainda não tá bem seco ainda, mas... Vamos adiantar a aula, né? Ó. Vou colar. Ah, uma coisa que eu quero perguntar pra vocês. O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Vídeo todos os dias? Ou um dia sim, um dia não? Eu acho que mandar vídeos todos os dias, às vezes, alguém de vocês não vão ter tempo de assistir, né? Os vídeos. Então, o que é que vocês acham? Todos os dias? Ou dia sim, dia não? Pra dar tempo de ver todos. Quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês preferem. Eu vou continuar fazendo, né? Mais imãs de geladeira que muita gente gostou. Então, eu vou criando mais, assim. De vez em quando. Ou, às vezes, até uma aula assim. Uma aula não de imã, né? Vamos ver. Ó. Então, eu colei aqui, ó. Só com o arame mesmo. Agora, eu vou colocar aqueles caninhos, né? Que eu já ensinei. Que eu já falei o que é. Os cabos de conexão de internet. Eu tirei o caninho, porque senão vai queimar, né? Ó, eu coloco ela aqui, ó. Deixa eu aquecer bem. Ó, ela já deu aquela virada aqui por si, ó. Aí, eu vou fazer só assim, aqui, ó. Fazer só assim, ó. Passo esse movimento aqui, ó. Assim. E dou... Faço leves movimentos aqui também, ó. Ó. Então, ela já ficou com um pouco de movimento, ó. A pequena vai ser a mesma coisa, ó. Coloco lá. Ó, ela já deu aquele boleado por si. Aí, eu faço assim, ó. Também, ó. Ó. Só seguro assim, ó. Aí, faço isso também, ó. Leves movimentos, ó. Ó, e ficou assim. Agora sim, eu posso colocar o arame, né? E finalizar. Colocar o caninho aqui. Agora, eu finalizo com a fita floral. Eu começo enrolando aqui embaixo aqui, porque ela é um pouquinho mais complicada. Agora, eu subo aqui, ó, até aqui em cima aqui, ó. Pra dar um bom acabamento. E vou enrolando agora a fita. Até embaixo. Eu vou fazer o acabamento dessa aqui também. Vou colocar o arame. Como esse aqui é pequeno, eu vou colocar arame floral encapado mesmo, mais grosso. Quem não precisa de eu passar a fita, porque aqui foi só uma demonstração. Então, eu vou colar o arame aqui também. Legal, porque é como tem várias espécies, vários tipos de caládio, né? Pode fazer uma coleção. Ó. Então, ficou assim. Agora, eu vou colocar aqui no vaso pra vocês verem como ficou. Ó. Então, eu vou pegar, colocar o maior aqui, ó, como que ficou, que bacana, ó. Ó. E assim ficou o nosso caládio, né? O maior. Olha que bonito que é. Ele é simples, mas dá um efeito muito bacana. E olha. Nem parece que é de EVA, né? Parece até que é real, que é de verdade. Olha só. E tão simples, tão bonito. Aí, eu coloco aquela graminha aqui, ó, pra fazer o acampamento. Essa graminha que eu tenho vídeo aqui no canal, ensinando como que faz, ó. Muito simples de fazer, ó. Dá um efeito muito bacana. Eu acho melhor que o músico. Porque o músico, ele fica caindo à toa. Essa aqui não. Essa aqui firme aqui no vaso, ó. Então, eu faço o acabamento com a graminha. Ó. Olha só. E assim ficou o nosso caládio, ó. Agora, eu vou mostrar o outro pequeno. Ele não é de ficar suspendido. As folhas dele ficam mesmo nessa posição aqui, assim, ó. Pode até inclinar um pouquinho aqui, ó. Mas não muito. Ele é mesmo de ficar mais assim, nessa posição. Agora, o pequeno ficou assim, ó. Aqui também, ó. Como é que ficou bacana. Tem uma vista legal também, aí, ó. Isso aqui foi só uma demonstração, só pra demonstrar, né? Então, por isso que eu fiz ele menor, assim, ó. Mas ele fica muito bacana também, aí, ó. Ó. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Quem gostou, dá um joinha. Quem tá chegando agora, não é inscrito. Se gostou, se inscreva. Clica no sininho pra ativar notificações, pra não perder nenhuma postagem. E deixa aí nos comentários, se vocês querem ver de todos os dias. Ou um dia sim, um dia não. Pra dar tempo de vocês assistirem todos. Deixa aí nos comentários de vocês. Sou muito grata a todos vocês, que gostam do meu trabalho. Vocês que estão sempre por aqui me prestigiando. Com a audiência de vocês. Muito obrigada a todos vocês. Que curtem, que compartilham. E grata a todos vocês. Sou grata também aos que criticam, que dão deslike, né. Tudo faz o canal crescer. Eu sigo muito um ditado, assim. Falem bem, falem mal. Mas falem de mim, né. O importante é falar. Falem bem, falem mal. Mas falem. Que tem gente que faz comentários só mesmo pra debochar mesmo, pra destruir. Então, mas eu sou grata a todos, mesmo assim. E muito obrigada, viu, a todos vocês. Um abraço. Até a próxima. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau.